Olá, boa tarde e bem-vindos à última edição do CNN Mercado. Nos Estados Unidos, novas esperanças sobre um possível corte nos juros deixaram o dólar próximo da estabilidade, com baixa de 0,11%, cotado a R$ 5,13. No cenário nacional, a demissão de Jean-Paul Prats, do comando da Petrobras, continua gerando temores nos investidores sobre o mercado, sobre o futuro da estatal, limitando os ganhos na Bolsa, que fechou com ligeira alta de 0,20%. Projeções do Ministério da Fazenda apontam que a economia brasileira irá crescer 2,5% em 2024, sem considerar os impactos das chuvas do Rio Grande do Sul. A matéria da Cristiane Noberto é destaque no site da CNN, lá na página de Economia. Os dados divulgados nesta quinta-feira no boletim macrofiscal mostram o resultado positivo, que o resultado positivo do PIB, perdão, será puxado pelos setores de varejo e serviços, com aumento nos postos de trabalho e avanço nas concessões de crédito. A Fazenda também revisou a inflação para uma alta de 3,7% ao fim deste ano. O ministro do Desenvolvimento Agrário, Paulo Teixeira, falou em entrevista à CNN sobre o impacto das enchentes no Rio Grande do Sul nos preços dos alimentos básicos para a população. Teixeira citou a medida do governo de importar 1 milhão de toneladas de arroz e disse que o alimento não vai faltar nas prateleiras dos supermercados. Vamos ver o que ele disse. O governo quer que esse arroz chegue a um preço bom para o consumidor. E esse arroz, então, deve chegar a um preço de R$ 4,00 o quilo, R$ 20,00 o saco de 5 quilos. E, por isso, tranquiliza a população brasileira que não vai faltar arroz nas prateleiras dos supermercados. Porque uma coisa é trabalhar para ajudar os agricultores do Rio Grande do Sul, trabalhar para chegar esse produto, trabalhar para importar. Mas o outro trabalho é combater fake news, já que soltaram um monte de fake news e as pessoas, às vezes, desesperadas, foram comprar a mais arroz nos supermercados. E os próprios supermercados disseram que não precisam comprar arroz a mais e limitar a venda do arroz, mas é tranquilizar. Vai ter arroz suficiente para atender o consumo de arroz no Brasil. E, por outro lado, o presidente Lula quer que o preço do arroz caiba no bolso dos trabalhadores brasileiros. Está aí, portanto, a fala do ministro. O CNN Mercado volta amanhã, às 8h55 da manhã. Você fica agora com o CNN Arena. Boa tarde.